Estamos aqui hoje muito felizes de estar fechando a parceria com os clubes do ABC e América na Série D, aqui especialmente falando para o pessoal do ABC. É um motivo de muito orgulho da Rede Mais participar, vamos contribuir com o conhecimento de alimentos para toda a estrutura de jogadores, comissão técnica, tudo que envolve as pessoas no projeto, e fazer de tudo para ajudar os clubes subirem de série e jogarem êxito esse ano, para que no próximo ano a gente seja mais forte ainda com a parceria. Estamos aí querendo fortalecer a nossa marca, a marca local, somos geruinamente potiguares, então nada mais justo do que uma marca potiguares junto com os clubes para que a gente se ajude num momento tão difícil como nós estamos vivendo agora nesse momento. E aí E aí E aí E aí E aí